Fala galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Severo CX Pessoal, e hoje vou rapidamente responder a dúvida de um inscrito do nosso canal Em relação ao mercado pago, tá? O mesmo está com a quantia disponível no mercado pago Porém não está conseguindo fazer a transação desse valor, tá galera? Então se você tem conta no mercado pago e está com essa dúvida Fique até o final que vou estar te ajudando com base no comentário desse inscrito, ok? Mas antes de começarmos, já quero deixar na descrição desse vídeo Alguns links para abertura de contas, mais cartões de crédito Que estão com ótima taxa de aprovação nesse final de ano Inclusive vou estar deixando disponível para você O link para o grupo do WhatsApp aqui do nosso canal, tá? Lá você pode interagir com os participantes E tirar suas dúvidas a respeito de contas digitais, cartões de crédito, empréstimos e muito mais Ok galera? E agora sem enrolação, vem comigo! Bom galera, e o vídeo de hoje é feito com base no comentário desse inscrito Tá aí para vocês o print na tela E ele fala o seguinte Amigo, me ajuda pelo amor de Deus Meu dinheiro está todo no mercado pago Mas não consigo acessar porque fica falando que algo foi mal E eu não sei como resolver Salve meu amigo, obrigado aí pelo teu comentário e pela tua participação aqui no nosso canal E como eu falo né galera, o canal não é meu, o canal é de cada um de vocês Estamos aqui para ajudar a tirar dúvidas a respeito de cartões e contas digitais Ok? Então meu amigo, seguinte, sem enrolação Eu quero te falar que nessa quarta-feira o mercado pago passou por alguns problemas no sistema Ou atualização mesmo do aplicativo E muitos clientes não estavam conseguindo fazer suas transações através do aplicativo Como o Pix, conferir o saldo do cartão de crédito Saldo do mercado crédito E muitas outras transações né galera Como o Pix com o cartão de crédito aí Através do mercado pago né Várias pessoas estavam tentando entrar na conta No entanto aparecia essa mensagem aí de erro né Informando que algo tinha saído mal né É um erro do aplicativo galera Como se tivesse sem conexão à internet ok? No entanto meu amigo, quero te responder e te informar que já está tudo ok tá? Foi apenas aí, creio, com uma atualização no aplicativo né No sistema do mercado pago né Sempre ocorre isso né Não apenas com o mercado pago Mas também com outros bancos ok? Me contem aqui abaixo se você também teve esse problema nessa quarta-feira galera 23 de novembro ok? Lembrando que seu comentário é muito importante Para fortalecer a nossa comunidade Me contem também aqui abaixo Se vocês tiveram redução no limite do cartão de crédito mercado pago tá bom? E qualquer dúvida deixa aqui nos comentários Que é assim que possível estarei ajudando cada um de vocês Um forte abraço e a gente se vê no nosso próximo vídeo Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma